Música Bom galera, antes de começar o vídeo eu queria avisar pra vocês que eu tava um pouquinho rouca Mas mesmo assim eu não deixei de gravar, então só relevem isso galera e bora lá começar Oi pessoal, tudo bem? Bom gente, hoje eu tô aqui num vídeo muito legal pra vocês galera Mas o vídeo de hoje é um pouco diferente Por quê? Porque eu vou jogar Minecraft Sim, é uma coisa que eu não esperava muito que eu fosse fazer né Tipo eu tava vendo muitos youtubers fazendo tag Minecraft que nem o Felipe Neto e tal Mas gente, eu achava que eu não ia fazer porque assim, não tinha necessidade Mas deu vontade e sim, eu vou jogar Minecraft Então bora lá gente, mas antes de começar o vídeo eu queria pedir pra vocês deixarem o like Se inscreverem aqui no canal E também gente, ignora minha nobeza tá, porque eu nunca joguei Minecraft no PC Eu só jogava no celular né Mas ok, bora lá gente, vamos criar um mundo Já apareceu aqui ó, o nome do nosso mundo Qual vai ser o nome do nosso mundo? Pra ser uma coisa assim bem... Como diz? Inspirador e bem criativo também O nome vai ser mundo Pronto Então é isso gente, vamos lá criar o nosso mundo Meu Deus gente, que emoção Tá criando o nosso mundo, olha o nosso mundo sendo criado Gente, vamos lá Ai olha que satisfatório os bloquinhos fazendo Ih, nascemos gente Estamos no mundo do Minecraft Meu Deus, ah já conseguimos uma semente? Ok galera, então Vamos lá, já vamos começar aqui pegando madeira Gente, eu não sei quantos episódios essa saga Minecraft não né Esses episódios de Minecraft vão durar entendeu Não sei se vai durar um episódio, dois, três Não sei nem se eu vou continuar né Isso depende de vocês Se vocês comentarem aí bastante que estão gostando Deixarem o like Eu vou ver que vocês estão gostando Então eu vou continuar essa nossa saga Minecraft né gente Mas antes que vocês falem tipo Ah, você só tá fazendo isso porque o Felipe Neto tá fazendo, tá copiando ele Sim gente, porque quem não sabe fazer Copia mesmo, entendeu Então assim Eu tô fazendo porque eu gosto da saga dele Então eu tô fazendo também Porque eu espero que vocês gostem Então vamos lá gente Eu já, eu já, sei que eu já peguei madeira o suficiente Mas eu quero pegar mais por precaução, entendeu Então, vamos lá Ah, e uma coisa A gente já começou o que? A gente já nasceu aqui na Nessa floresta que eu esqueci o nome É mais que eu não gosto muito desse bioma Porque, sei lá É difícil de achar ovelha pra fazer cama Então, né Eu não gosto muito aqui Mas é a vida Então, ah E gente, eu tô com essa skin aqui Enquanto eu ainda não providencio a minha Inclusive gente Se vocês quiserem me ajudar a fazer uma skin pra mim Eu agradeço Mas eu não sei fazer skin muito bem ainda Então enquanto eu não faço a minha Eu vou ficar com essa daqui Então, vamos lá gente Eu já peguei aqui madeira Vamos fazer nossa crafting table Tá, eu não sei porque eu falei isso Mas, ok Vamos botar ela aqui E, ó, gente Se você ainda não Nunca jogou Minecraft E não sabe como jogar Eu também não sei muito bem Mas vamos aprender juntos Pelo que eu sei, gente A gente vai ter que fazer ferramentas Pra poder tentar sobreviver E evoluir no jogo, gente Eu vou fazer aqui Primeiramente Um machado E uma picareta Por que eu não vou fazer a espada, gente? Porque após pesquisas intensas Eu descobri que o machado dá mais dano Do que a espada Então Eu não vou fazer uma espada Mas, bom Agora que a gente já conseguiu Nossas ferramentas A gente vai procurar ovelha Porque eu acredito que esteja certo isso Entendeu? Porque Eu vi no tutorial Que é pra achar ovelha Pra gente poder fazer cama Então Vamos lá, gente Vamos na busca de ovelhas Pera Aquilo é ovelha Aquilo é ovelha Aquilo é ovelha Gente, eu acho que tem uma ovelha ali Ah, não Isso é um cachorro Gente, eu queria ter um cachorro Por que que eu não posso ter um cachorro, gente? Ah Ok Mas, gente Eu vou deixar isso pra outro episódio, né? Porque a gente já conseguiu um cachorro logo de cara Eu acho que é melhor não Então Vamos fazer o seguinte Vamos primeiro nos estabelecer Conseguir uma cama E depois A gente vai atrás dos cachorros Gente Achei outro bioma Ok Achamos o bioma Eu não tenho certeza qual o nome desse bioma Mas achamos um bioma Que costuma ter ovelhas Então agora vamos procurar a ovelha E eu não paro de pular Isso tá me dando um pouco de agonia Mas não tem problema Gente Pior que eu desativei aquele salto lá Mas eu continuo pulando várias vezes Ok Não tem problema Vamos procurar as ovelhas Que é nosso foco Meu Deus Achamos uma caverna Ok Gente Eu tô com medo de explorar agora Porque eu tô com zero proteção Então Eu não quero explorar a caverna agora Eu só quero achar uma ovelha Achei uma ovelha Achei uma ovelha Mas eu preciso de suas irmãs Ovelha Pera Vamos matar a ovelhinha já Tadinha Ovelha Pronto, gente Já conseguimos Ai, zumbi Calma Calma Gente Calma Que eu tenho um pouco de nervoso De zumbi Gente Ele não morre não Que isso Moço Você morreu Já tá tudo bem Ok Ele morreu Ah não Gente Tá brotando mais de zumbi ainda Pera O que é aquilo ali Tem um mob spawner Mentira Mentira Tem um mob spawner Gente Calma Tem um mob spawner de zumbi ali Tem um mob spawner de zumbi Ok Gente Ai, meu machado quebrou Sou coero Sou coero Sou coero Gente Ah não Eu caí na água Calma Tem dois zumbis atrás de mim Ai, eu tô pegando fogo Calma Gente Calma Ah não Tá, eu matei um Matei o outro Gente Isso aqui Ok Calma, gente Vamos respirar Por quê? Eu Gente Eu já vi Muita série de Minecraft Entendeu? Já Gente, eu era viciada Em ver série de Minecraft E eu sei que aquilo É um pouco raro Aquilo Aquilo É tipo um negócio que faz Os zumbis nascerem E aquilo É um pouco raro Vem com alguns baús ali Eu não sei se eu tô falando certo Mas eu acho que É dungeon Não é mesmo Não sei Não sei, gente Mas Eu sei que eu acho que aquilo é um pouco raro E eu tô com um pouco de medo E a gente não Ai, ok A gente precisa respirar, né Porque É Eu só vou fazer uma picareta, gente Porque A gente vai precisar De uma picareta melhor do que isso Então Vamos fazer logo Gente, eu realto com medo Eu realto com medo Porque Tipo, de cara A gente já achou aquilo Tem uma tinta preta aqui Uma coisinha de tinta preta Ok Isso é bom já Eu queria tentar achar carvão Antes de ir pra lá, gente Porque Eu tô com medo de chegar lá Daí começar a brotar um monte de bicho E a gente ficar desesperado Calma Ok Calma, Xabetinha Não, pera Não tem que ter muita calma nessa hora, não Aqui tem carvão Ok Vamos pegar aqui Só pra gente fazer uma tocha Calma Vai dar tudo certo, Xabetinha Respira Vamos fazer uma tocha aqui mesmo Vamos fazer uma tocha Fizemos quatro Ok, isso é bom Ok Vamos iluminar o mob spawner Ai Porque eu não quero perder, gente Eu quero mais pra frente Poder pegar Tipo, aqueles encantamentos, gente Pra poder tentar Pegar esse mob spawner Sem que ele quebre Gente Eu não sei explicar direito Mas eu vou deixar uma Uma explicação dele aí na tela A gente Meio que quebra A gente perde esse mob spawner E eu não quero perder Porque dá pra fazer Pelo que eu vi, gente Dá pra fazer várias Farms de XP De material De várias coisas Vamos ver o que tem aqui Gente Conseguimos já Sela Name tag Armadura pra cavalo Ouro A gente conseguiu muita coisa Nossa, gente Tá muito safe A gente conseguiu Pólvor A gente conseguiu Amei Gente Meu Deus Isso Nossa Gente Deu muito bom Deu muito bom Deu muito bom A gente teve muita sorte Eu vou pegar essas carnes podres, gente Eita Porque talvez Isso seja útil pra gente Eu não tenho certeza Mas eu acho que isso pode ser útil Para a gente Então o que que eu vou fazer Eu vou me estabelecer aqui, gente Por quê? Porque Eu não quero perder isso de vista Porque a gente não tem mods Então a gente não tem waypoint Pra setar aqui, né A gente não pode dar TP pra cá Então Eu tô realmente com medo De perder esses itens Então o que que eu vou fazer Eu vou meio que Me instalar aqui, galera Pra gente não perder esse lugar Perfeito Que a gente Gente A gente não ficou perto de uma vila Mas a gente ficou perto Gente Isso foi perfeito, entendeu Foi uma das melhores coisas E também, galera Eu Esses baús aqui Eu vou aproveitar Pra guardar os itens Porque eu realto Com medo de me perder daqui, gente Porque Eu não sou muito boa Com me localizar nos lugares Entendeu Se a gente se perder daqui Já era Babou Eu não Não vou saber voltar Então É melhor a gente ficar aqui Entendeu E gente A gente conseguiu Sela já Meu Deus Eu estou um pouco chocada E Eu nunca tinha achado isso Nem jogando Minecraft Normalmente, galera A gente deu muita sorte De ter achado isso E galera Eu não tô acreditando ainda Que a gente conseguiu Achar esse Mob spawner, né De zumbi Dá pra gente depois fazer Outras coisas, entendeu Ainda tem que estudar sobre Porque eu não sou muito Pro, né No Minecraft Gente Eu não sou muito boa No Minecraft Então, gente Me dêem dicas aí De como jogar De coisas que eu posso estar fazendo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, galera Se vocês gostaram Deixa o like de vocês Se inscreve aí no canal Se você ainda não for inscrito Um super beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON